A face mais terrível da violência doméstica é o ato do feminicídio. E o assassinato de uma mulher no âmbito familiar não se encerra com o fim da vida da vítima, já que muitas vezes ela deixa crianças e adolescentes órfãs. São muitas as consequências, né Roberto? E para auxiliar essas famílias, o presidente Lula sancionou nesta terça-feira o projeto de lei que institui pensão especial para os filhos e dependentes menores de 18 anos de mulheres vítimas de feminicídio. A Eliana Moreira de Souza, auxiliar de cabeleireiro em Brasília, ainda lembra do sofrimento da irmã assassinada pelo companheiro aos 36 anos. Do relacionamento, o menino de 8 anos ficou órfão e passou a ser cuidado pela Eliana. Mesmo com os esforços para oferecer a melhor educação e suporte, faltam recursos. O plano de saúde, melhor, porque ele tem TDAH e a gente precisa estar acompanhando ele. Começamos a fazer acompanhamento dele de escola, mas o tempo que dava, que deu, né, que as crianças têm direito, passou no público e hoje em dia a gente não consegue mais assim. E ele melhorar bastante, né, qualidade de vida, um salário melhor. O Brasil está entre os países do mundo com o maior número de feminicídios, quando há o assassinato de mulheres por serem mulheres. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no ano passado, em média, uma mulher foi morta a cada seis horas no país. Foram 1.437 casos de suicídio. É o maior índice já registrado desde 2015. Além de oferecer proteção às mulheres, agora o Estado também terá que amparar os órfãos de crimes por motivo de feminicídio, como a Bolsa Especial para ajudar crianças e adolescentes a recomeçarem uma nova vida. Hoje, o Estado brasileiro reconhece o direito à reparação financeira das crianças e adolescentes órfãos em razão do crime de feminicídio. É uma lei sobre o amor, é uma lei sobre a ética e é uma lei sobre a proteção humana. O futuro protegido é o nome que o governo escolhe para nos oferecer e nos comprometer, ministra Cida, com a vida das mulheres e a proteção das crianças. A lei de autoria da deputada federal Maria do Rosário, sancionada pelo presidente Lula, prevê um benefício no valor de um salário mínimo, hoje em R$ 1.320, que será pago ao conjunto dos filhos e dependentes mediante solicitação. Para receber a pensão especial, a criança ou o adolescente precisa ser menor de 18 anos de idade. O benefício será concedido aos órfãos com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a 25% do salário mínimo. Se ficar decidido pela justiça que não houve o crime, o pagamento será suspenso, não sendo obrigado a ressarcir o valor. A pensão alcança crianças e adolescentes, mesmo que o feminicídio tenha acontecido anteriormente à lei. Quando eu sancionei a lei Maria da Penha, há quase 15 anos atrás, eu imaginava que a diminuía a violência. Eu cansei de fazer a campanha, me parece que foi a campanha de 2006, dizendo aos quatro cantos desse país que tinha chegado a hora que marido que levantasse a mão para bater na sua companheira, que namorado que levantasse a mão para bater no seu companheiro, teria que ter uma prisão muito longa para que ele nunca se esquecesse do ato bárbaro que ele fez. E o que aconteceu é que tem que piorar a situação. Organizações não governamentais ajudam a amparar essas mulheres vítimas de feminicídio. No interior de São Paulo, por exemplo, a ONG Recomeçar oferece o acolhimento sigiloso de mulheres em situação de violência e risco de morte. O atendimento faz parte da proteção social do SUS. Tudo que está vindo vem realmente para aumentar a segurança dessas mulheres, porque os agressores, por conta de ser uma violência familiar, ele consegue ter acesso a essa mulher. Então a gente tem que dificultar ao máximo isso para a gente diminuir os feminicídios e não ter mais necessidade dos acolhimentos sigilosos. O governo disponibiliza um canal de denúncias para casos de violência contra as mulheres pelo telefone 180. E anote aí, as denúncias também podem ser feitas pelo WhatsApp no número ddd61-99610-0180. E a partir de agora, pais envolvidos em casos de violência doméstica comprovada não terão mais direito à guarda compartilhada dos filhos. A decisão saiu hoje no Diário Oficial da União. Com a nova regra, juízes devem consultar pais e o Ministério Público antes da audiência de conciliação sobre riscos de violência que envolvam o casal ou os filhos. E após a consulta do juiz, é preciso apresentar provas da ameaça em até cinco dias. Os últimos dados divulgados pelo Disque 100 apontam que em 2021, 81% das denúncias de violência contra crianças e adolescentes ocorreram no ambiente familiar.